A extrema-direita não está contra o sistema. A extrema-direita é o pior que o sistema tem. E é por isso que é apoiada pelo sistema. É por isso que é apoiada pelos interesses económicos da especulação imobiliária. É por isso que é apoiada pelos interesses económicos que são donos das maiores empresas deste país. Todos financiam a extrema-direita em Portugal. E o que eu posso dizer às pessoas é o que digo. É que o bloco se bate para que toda a gente... Os grandes empresários apoiam a extrema-direita. Foi isso que disse? Sim, sim. No meio alguns? No meio, São Paulo e Mou, por exemplo, financia o Chega, diretamente. São os donos do CTT. Há vários. Eu até tenho uma lista, se quiser. Tenho sempre o cuidado de trazer essas... O Grupo Arraqueiro foi dono da TAP, financia o Chega. Família Melo financia o Chega. Francisco Cruz Martins esteve... Eu encontrei-o, esteve envolvido no Envaldo Lobo, naquele projeto que levou a Caixa Geral de Depósitos a perder milhões. Esteve envolvido no BES e nos Panama Papers e deu declarações a dizer que estava a angariar apoiantes para o Chega e financiadores para o Chega. Salvador de Andrade, que trabalhou no imobiliário do BES, foi administrador de umas empresas de imobiliário do BES. Francisco Sá Nogueira foi administrador de empresas de turismo e de viagens do BES. Todos eles financiam o Chega. Todos eles. Eles se inscreveram no trips... complimentary.